Será que se eu cantar essa canção, ela me namora? Sem essa de pensar, vê se me diz se não, eu vou embora E a sua indecisão vai te deixar na mão Ama, eu amo sim, mas não posso ferir meu coração E a sua indecisão vai te deixar na mão Gostar eu gosto sim, mas não posso ferir meu coração E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta Será que se eu cantar essa canção, ela me namora? Sem essa de pensar, vê se me diz se não, eu vou embora E a sua indecisão vai te deixar na mão Ama, eu amo sim, mas não posso ferir meu coração A sua indecisão vai te deixar na mão Gostar eu gosto sim, mas não posso ferir meu coração E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta E o dia que eu sofri com dor de cabeça Só sifona debaixo de tanto comer buceta E o dia que eu sofri com dor de cabeça E o dia que eu sofri com dor de cabeça Que é só tem cara que gosta e gosta Só sinfona debaixo de teto Comei buceta